Olá meu caro torcedor botafoguense, seguidor do nosso canal Um Facho de Luz, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021 e nós ainda estamos na bronca, né? Pelo resultado de ontem, quando a gente tinha uma expectativa positiva de que o time do Botafogo pudesse superar esse time misto do Flamengo e acabou a gente sendo surpreendido por aquele placar de 2x0 Espero que todos acreditavam que esse placar seria a nosso favor Nesse vídeo eu quero fazer uma análise de alguns lances capitais do jogo de ontem Mas antes de entrar no vídeo em si, eu quero te pedir Você que está chegando agora aqui no nosso canal, deixa o teu like Se inscreve no nosso canal, aperta aqui o botãozinho vermelho, se inscreve Comenta e compartilha esse conteúdo porque é muito importante A gente está para bater uma meta, você está vendo aí, a gente está com quase 990 seguidores Ou seja, faltam 10 ou 11 inscritos para a gente bater a meta A nossa primeira grande meta dos mil inscritos Me ajude porque é muito importante, quando a gente bater essa meta A gente vai fazer um sorteio para comemorar E aí tem aquela regrinha de você levar amigos para curtir o nosso perfil lá no Instagram Instagram, arroba, um facho de luz, tudo junto O nosso perfil no Instagram Ok? E você que já é nosso seguidor, você tem mais obrigação ainda, não é? Mas eu estou muito satisfeito que a gente está quase atingindo essa meta E muito grato a todos vocês por isso Eu sou José Milton Rocha, jornalista responsável pelo conteúdo produzido por esse canal E você está no canal Um Facho de Luz Eu volto já depois da vinheta Então meus amigos, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos capitais Que eu considero na partida de ontem A primeira coisa O Benevenuto não tem condições de ser titulado Botafogo Tanto porque ele vem falhando constantemente desde o ano passado Entregando jogos Quanto pela própria preservação do atleta Não é justo nem com o Botafogo e nem com o Benevenuto Está na hora dele ser barrado Está na hora de tentarem recuperar o Benevenuto De outra forma, não no campo Está na hora da Zaga ser Canu e Gilvan Com a saída do Canu, porque ele foi expulso ontem Foi expulso e está suspenso no próximo jogo Há um grande problema agora Compor a Zaga para o próximo jogo Quem será a Zaga? Quem é que você acha que deveria ser a Zaga? Sem Benevenuto e sem Canu Bom, o Carly já está regularizado Então eu acredito que essa Zaga Até por ser contra um time considerado pequeno Poderia ser o Carly e o Gilvan tranquilamente Quando o Canu voltar O Canu entra e fica Gilvan e Canu E o Carly entra quando tiver mais condições Ou em alguns jogos específicos Enfim, a gente vai precisar do Carly de qualquer maneira Até porque ele é atleta do Botafogo agora E pode nos oferecer muito com a sua experiência Mas voltando ao jogo de ontem Como eu dizia, Benevenuto não tem condições de ser titular Rickson é a mesma coisa Vocês viram a dinâmica que foi dada quando o Kaique entrou? É outra dinâmica, é outra coisa O cara tem capacidade física Tem habilidade, o cara tem chute, o cara tem potencial O cara tem qualidade Não é possível que o Kaique continue no banco Até pode ficar o Zé Welleson Aliás, o Zé Welleson estava jogando bem ontem Tem muitos críticos ao Zé Welleson Mas eu acho que ele ainda na questão da contenção Ainda é o melhor que a gente tem Até porque o Kaique, ele produz muito criando também E é muito importante que a gente tenha esse jogador capaz De surpreender lá na frente De entrar por um lado ou por outro Sem que o outro time perceba E isso ele fez ontem com muita facilidade O cara sabe tocar a bola Sabe sair jogando Sabe se livrar de marcadores Então é um jogador útil E que tem que entrar no time urgentemente Tudo bem, o técnico está fazendo experiências Só que as experiências precisam ser logo Essas experiências precisam ser aceleradas um pouco Não pode ficar um, dois, três jogos E a gente sofrendo e perdendo A gente tem que botar o que a gente tem de melhor O Varley mais uma vez não jogou tão bem Ele sente, parece que quanto mais o adversário é pesado Mais ele sente E outra coisa boa, o Felipe Ferreira Entrou e eu acho que não deveria mais sair O time teve dificuldade de sair Primeiro tempo, você viu que o time foi dominado pelo Flamengo Foi dominado por quê? Porque a gente tinha dificuldade de sair com a bola Porque a marcação deles era alta O técnico disse, a gente vai ouvir isso Sim, tudo bem, e aí? Mas a gente tem que aprender a conviver com esse tipo de situação A gente tem que aprender a romper esse tipo de situação Porque senão a maioria dos times hoje joga dessa forma Os times modernos que praticam o futebol moderno, objetivo Jogam dessa forma como o Flamengo joga Você vê que o time do Flamengo não é o titular Mas ele joga do mesmo jeito Porque ele já tem um padrão de jogo definido Pode trocar peças, mas o sistema é aquele Então vai jogar sempre desse jeito E o Chamusca disse no começo, quando ele chegou no Botafogo Que ia fazer isso, analisar cada adversário Me parece que ele pecou nessa análise aí Porque o primeiro tempo nós fomos inteiramente dominados Tanto pela eficácia do sistema do Flamengo Quanto pela ineficiência do nosso time E a nulidade dessas peças que eu já citei Você vê que no segundo tempo, quando o Ronald entrou, melhorou Quando o Felipe entrou, melhorou mais Quando o Kaique entrou, melhorou mais E aí teve o lance, que pra mim é o lance capital da partida O pênalti em cima do Babi Ah, uns dizem que foi, outros que não foi Foi pênalti Foi pênalti, sim E o juiz teve participação decisiva no resultado da partida O René entrou com o corpo em cima do corpo do jogador do Botafogo, o Babi Dentro da área, ele não visou em nenhum momento a bola Ele visou o corpo do Babi Mas o juiz preferiu não ver falta E aí, na sequência, uma bola lançada O Canu teve que apelar Teve que trocar a expulsão pelo gol Ele evitou o gol Mas sabia que ia ser expulso Porque ele já tinha recebido o cartão amarelo E aquela falta foi de cartão amarelo Sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema quanto a isso Então, o que a gente pode tirar de concreto dessa partida? A gente pode tirar Que o Benoio Venuto não pode jogar mais Que o Rickson não pode jogar mais Que a gente precisa se preparar melhor Para enfrentar certos esquemas Independente dos jogadores Mas, principalmente, anular o esquema de jogo Do time adversário Para que a gente possa aparecer E a gente tem que melhorar essa transição A criação precisa ser muito mais rápida Com jogadores mais habilidosos E mais velozes e capazes de fazer De envolver também a defesa adversária Aí, a gente vai começar a sair dessa mesmice Porque, até agora, a gente está vendo um déjà vu A gente está vendo o que aconteceu no ano passado Mas, eu acredito que o Marcelo Chamusca Com a calma dele Ele tem condições, sim De achar o ponto ideal para o Botafogo Para esse time do Botafogo Que também não é grandes coisas Mas, é um time que a gente precisa Que suba para a Série A E, como o Carioca é o laboratório E aí, eu me refiro aqui ao torcedor botafoguense Que já não tem paciência E eu entendo essa impaciência do torcedor Eu, como torcedor, também Só que, aqui, eu tenho a obrigação De, como analista Ter um pouco mais de equilíbrio E colocar os pontos nos is Os pingos nos is Então, a gente tem que ter um pouco de resiliência Porque a gente tem que achar um termo A gente tem que achar um ponto de equilíbrio Para que o Botafogo possa desenvolver O seu melhor futebol Então, é isso, meu amigo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa teu like Se você está chegando agora Como eu te pedi Se inscreve no canal E, logo mais, a gente tem a nossa live Às 18 horas Com o nosso grande irmão de camisa aí O Brownie, o Daniel Brownie Do Brownie Fogo Conhecido por toda a galera botafoguense Eu conto com a presença de todos vocês lá E vamos dar uma moral Para a gente bater essa meta aí Dos mil inscritos hoje Topa o desafio Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau